Música Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine da Escola Superior de Educação de Coimbra, aqui na RTP2. Faça-nos companhia durante a próxima meia hora. Apresentada pela primeira vez em Lisboa, no âmbito de um colóquio internacional sobre direitos humanos, a cooperativa Bonifrat estreou em Coimbra a peça Diz a Verdade ao Poder, Vozes do Outro Lado da Escuridão, uma peça de Ariel Dorfman sobre o livro de Kerry Kennedy, com a encenação de João Maria André. A peça está em cena na sala-estúdio da cooperativa, na Casa Municipal da Cultura, em Coimbra. O meu nome é Diana Ortiz. Quero voltar a acreditar, a confiar, a ir à aventura sem cuidar de preocupações. Como quando cheguei às Terras Altas do Oeste da Guatemala em 1987. Uma americana cheia de vontade de ensinar as crianças indígenas a ler e escrever em espanhol e na língua nativa, e a entender a Bíblia na cultura delas. Mas no dia 2 de novembro de 1989, a Diana Ortiz, que acabo de retratar, deixou de existir. Agora, neste momento, mal consigo imaginar a vida que tinha quando fui raptada aos 39 anos. Trata-se de uma peça para a qual fomos desafiados pela Fundação Carlos de Gulbenkian, que organizou, a semana passada, em Lisboa, um colóquio internacional sobre direitos humanos, em conjunto com a Fundação Robert Kennedy para os Direitos Humanos. O texto da peça foi fixado por Ariel Dorfman, sob a forma dramática, e resulta do tratamento de um conjunto de testemunhos que foram recolhidos por Carrie Kennedy, filha de Robert Kennedy, e que são testemunhos de pessoas cujos direitos foram violados, algumas perseguidas, algumas desaparecidas, algumas desaparecidas, ou de pessoas que lutaram pelos direitos humanos em todos os continentes. E, portanto, digamos que é uma forma de trazer a problemática dos direitos humanos para o público, diferente do que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando nós lemos a Declaração Universal, nós confrontamos-nos com os direitos humanos, mas de uma forma abstrata e de uma forma universal. Nós aqui confrontamos-nos com os direitos humanos sob a forma de histórias concretas. Histórias de gente que tem nome, gente que tem um percurso de vida, gente que foi perseguida, gente que foi silenciada, gente que foi atirada para o fundo de poços, cheios de cadáveres, gente que passou fome, gente que teve que estar na clandestinidade. e são todos esses testemunhos que nos são aqui transmitidos. E, portanto, para nós é uma opção que se insere perfeitamente no percurso que a Bonifrates tem tido ao longo da sua história. Depois atiraram-me para o fundo de um poço cheio de corpos. Crianças, homens, mulheres, decapitados alguns, todos recobertos de sangue seco, alguns ainda vivos. No fundo, trata-se de, através do teatro, tornar visível, e o teatro torna visível, vozes. Porque nós não damos, não tornamos visíveis personagens. Os atores não vão dar o corpo a personagens. Os atores vão dar o corpo a vozes, a testemunhos. E daí, a dificuldade e, ao mesmo tempo, o desafio e a grande aposta deste trabalho, na medida em que permite que as pessoas, através da mediação dos atores, possam ver as vozes de quem sofre neste mundo quando luta pelos direitos humanos. Sinto-me fraca, vencida, sempre, sempre. E eu olhei para ela e vi a mulher mais forte do mundo. Por fora, ninguém diz o que ela sofre. É a pessoa mais carinhosa que conheci. No contexto do primeiro encontro de teatro e educação da ESEC, foi realizado um debate com vários agentes culturais da cidade de Coimbra. Desta conversa, resultou uma reflexão sobre políticas culturais e o papel dos agentes no desenvolvimento do tecido artístico das cidades. Devíamos todos debater aquilo que tu chamas de política cultural, debater aquilo que está a acontecer, como hoje no debate falámos, de que o orçamento de Estado é de 0,2% do PIB. Há um estrangulamento tão grande que existe quase uma espécie de darwinismo onde só os mais resistentes vão chegar até ao fim. E que não tem a ver com critérios de qualidade ou meritocracia. Não. Portanto, o debate serve para a gente colocar em questão aquilo que está a acontecer, aquilo que devia ser um garante constitucional, mas também nós, como agentes culturais ou futuros, que serão estes alunos de teatro e educação, pensar como é que eles podem ter estes direitos, mas também o dever de pensar a cultura, o dever de a fazer, de exigir melhores práticas. Esta é uma das áreas que realmente faz com que as cidades tenham a sua identidade, que tenham narrativas, que contem histórias, que sejam competitivas, em que as pessoas gostem de viver e que são áreas extremamente importantes e fundamentais, que no fundo são a vitamina das cidades. Procurei dar alguns exemplos daquilo que tem sido o papel dos agentes culturais em Coimbra e no país na criação do tal desenvolvimento sustentável do tecido artístico, que era o tema que nos propuseram, e tentei chamar a atenção para algo que me interessa particularmente, que é o papel do Estado garantindo os princípios constitucionais no acesso à cultura, no acesso à prática e à fruição cultural, que são princípios basilares do nosso Estado, essenciais à democracia e que devem ser valorizados. Acho que os agentes culturais têm feito muito a esse respeito, muitas vezes têm estado desacompanhados no esforço que têm feito a esse nível e que acho que é preciso fazer mais ao nível do Estado, por um lado, ao nível do financiamento, mas também é preciso que na sociedade civil haja uma maior aproximação às artes. É importante acreditar no papel que a cultura e as artes têm para o desenvolvimento dos cidadãos neste país, que são muitas as possibilidades de trabalho que se abrem a quem faz uma formação no domínio da cultura e no domínio das artes e que é necessário depois completar essa formação com um trabalho prático e tentando resolver sobretudo aquelas grandes tensões que eu, a determinada altura, levantei, que são as tensões entre um primado de uma cultura exógena que nos vem visitar e uma cultura endógena que é criada a partir de dentro, a tensão entre um primado economicista e um primado dos valores culturais genuínos e autênticos de maneira a não subordinar as atividades culturais às dinâmicas meramente economicistas. Um dos oradores dizia aí bem nós já temos isto tudo diagnosticado, falta-nos agora para a cura. Não estamos apenas a formar artistas e educadores artísticos, estamos a formar cidadãos que estão abertos ao mundo, que são uma espécie de radar do mundo que olham, analisam, refletem e obviamente vão usá-lo e transformar as suas reflexões através deste meio que é o teatro. A importância dos recursos humanos nas empresas de turismo foi o tema da 12ª edição das Conversas à Mesa, uma iniciativa inserida na pós-graduação em gestão turística e hoteleira, ministrada em parceria pela Escola Superior de Educação e a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. A conversa contou com a presença de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal é a casa do turismo em Portugal. Nós gostamos de vê-lo assim. É um instituto público dentro do Ministério da Economia e é o organismo que tem todas as valências do turismo dentro do país. Temos a parte da formação que é a parte que aqui vemos hoje da qual faz parte esta escola com 12 escolas espalhadas por todo o país. Portanto, tem uma série de valências relacionadas com o turismo que estão concentradas num só organismo. Claramente, há diferenças entre as regiões. Mas vamos começar pelo que é comum e o que é comum e que é reconhecido pelos turistas que cá vêm, que esses são os avaliadores e os certificadores dos nossos recursos humanos. Aqui existe uma qualidade enorme do ponto de vista de estrutura de serviços na área do turismo. Nós somos um povo que somos reconhecidos por ser muito simpáticos, por ter capacidades de diálogo e de comunicação extraordinárias com os turistas. Dois terços da população nacional fala mais do que um idioma. Isto é um trufo que não se consegue medir. É uma capacidade de diálogo e de comunicação com os turistas que é fundamental. Obviamente, há situações nas várias regiões que são situações diferentes, ou porque são regiões diferentes do ponto de vista de peso turístico, ou porque são situações que, apesar de terem um peso turístico grande, têm uma sazonalidade grande também. Qual é o nosso papel como turismo em Portugal? É precisamente a valorização destas profissões e destes recursos. O nosso objetivo é, através das escolas do turismo, e também, com algumas parcerias, ver de que maneira é que nós conseguimos promover cada vez mais esta atividade, esta profissão de profissional do turismo, chamemos-lhe assim, que seja também um profissional de serviços. Achamos que essa é uma maneira de melhorar ainda mais o nosso papel e o nosso posicionamento do ponto de vista turístico, achamos que é uma maneira de motivar o empreendedorismo neste setor, e temos a certeza absoluta que isso é uma vantagem competitiva de Portugal, relativamente a muitos outros países, que nós queremos estimular cada vez mais. para concluir, voltamos a espreitar o livro FBA, o Design Gráfico com Prática de Clarificação. Este é um livro de João Bícar, que resulta da sua tese de doutoramento e que retrata o caso particular da FBA, uma empresa de design gráfico sediada em Coimbra, que, curiosamente, surgiu através de mãos alheias à profissão. Falar deste livro é falar da FBA e foi lá que João Bícar nos recebeu para partilhar a sua história, a paixão pela tipografia e a procura incessante pela clarificação de práticas. Estava a desenhar no Tropical e ao lado estava o Vasco e disse olá, tu desenhas? Pá, queres fazer uma capa de um livro? Eu disse, pá, não sei lá como é que se faz uma capa de um livro. Pá, aprendes. Olha, toma lá estes poemas, faz-me uma capa para estes poemas e deu-me este livro do Jorge Sousa Braga. Isto é a primeira capa? É, primeira capa. É, esta é a minha primeira capa. Talvez aquilo que eu mais disse nestes anos todos aqui ou olhar para os trabalhos é assim, para isso não se lê, ou isso não se percebe. Quer dizer, eu tive a ideia de que estas duas expressões são as expressões mais repetidas quando têm alguma coisa a criticar num trabalho ou quando é preciso afinar um trabalho. Normalmente, é pá, isso não se percebe. O resultado do processo de escrita da tese de doutoramento, que eu fiz de uma forma estranha. Não conseguia começar a escrever a tese enquanto não tivesse uma noção do que é que aquilo ia ficar fisicamente, de como é que ia ser o livro. Não é? E então, acabei por, eu desenhei primeiro a tese, fiz a grelha, escolhi a letra, testei com o texto simulado, a largura da mancha, o tamanho da letra, a entrelinha, tudo isso foi testado e ficou fixo. depois escolhi as imagens, paginei todo com imagens e depois escrevi no sítio. Escrevi mesmo no sítio, a ponto de arranjar as frases para aquilo bater certo no fim da página e coisas do género. Até que um dos meus orientadores, que é antropólogo, o Nuno Porto, me dizia assim, não, isso está absolutamente certo porque é assim que tu pensas. Tu só consegues pensar a desenhar. Na altura do liceu e tal, gostava muito de ciências naturais, especialmente de biologia. E vim para a universidade convictamente para a biologia. Talvez não no primeiro, mas no segundo ano percebi. Nem era que não gostava de biologia porque gostava e continuo a gostar. Era que não era cientista. Não me interessava descobrir nada. O que eu gostava e sempre essencialmente sempre gostei muito foi de desenhar letras e juntar as letras. Eu não percebi que havia ali uma coisa que nem era artes plásticas, nem era arquitetura e era aquilo que eu realmente gostava. Quer dizer, era uma coisa que não existia para mim. E portanto, eu artes plásticas não era, de facto, o que me interessava. A arquitetura também não era bem aquilo. E tanto, aquilo que eu conhecia, o que eu gostava mais era a biologia. Aqui em Coimbra não havia propriamente profissionais de design, não é? Se vir, e no livro vê-se isso. Na década de 80, as coisas mais relevantes, o teuque, o sitaque, o circo de artes plásticas, todos esses materiais gráficos eram feitos por estudantes de história, de direito, de medicina, ou no caso de biologia. Comecei a fazer alguns encontros de fotografia, naturalmente. E foram, provavelmente, o maior empurrão, ou o primeiro empurrão para a existência da FBA foram os encontros de fotografia. Foi aí que eu conheci o Alexandre, que é o outro sócio da FBA. Depois vamos buscar um que é de engenharia civil e outro que é professora de design. Depois o próprio contexto do IPN, esta relação com os spin-offs, ainda muito sob esta influência da universidade e deste contexto universitário. Depois tudo o resto ultrapassa um bocadinho essa dimensão. Os próprios designers vêm de vários pontos. Cá não havia, propriamente, havia a Arca, de onde vieram também alguns designers, mas o resto veio um do Porto, outro de Aveiro, outro de Lisboa. E isso também trouxe uma outra dimensão ao ateliê. Fizemos um ateliê como achávamos que devia ser, sem ligar ao contexto português, que nos parecia que não funcionava muito bem. Porque os preços eram baixíssimos, porque os métodos e a gestão não existia, era tudo muito amador. Na FBA a primeira experiência mais, até mais marcante, inesquecível, não sei se, mas é provavelmente é mesmo uma das primeiras, é a criação da marca da Critical Software. E daí, a um mês ou dois, por vias indiretas, estamos a desenhar coisas que são mesmo para a nada. Ou para a Agência Espacial Europeia, através da Critical, portanto, esta experiência, esta ligação com a Critical Software foi, com certeza, uma das mais importantes. Isso e o próprio Instituto Pedro Núñez. é um caso extremamente invulgar, que é a relação de um grupo editorial com a Ateliê Design, que é a nossa relação com o grupo Almedina. Aliás, começou ainda antes de nós fundarmos a empresa, foi uma das razões que nos levou a fazer a empresa, que se manteve em exclusividade, parte a parte, da FBA com a Almedina, é um caso extremamente raro, que teve resultados para nós excelentes, quer dizer, por exemplo, a renovação da imagem das edições 70, que é uma das coisas que eu falo no livro, é assim, de repente, alguém vir ter connosco e dizer assim, está aqui uma editora, tem um catálogo fantástico, do ponto de vista até histórico, renovem isto tudo, podem mexer no que quiserem, é uma coisa extraordinária. Dentro do nosso âmbito de relacionamento, toda a gente achava muito bem, estavam sempre, tínhamos imenso sucesso, os trabalhos estavam sempre muito bem, e não sei o quê, e resolvemos então pôr à prova e mandar, acertamos assim do mais alto nível. Os primeiros foram todos premiados. Tem uma história muito engraçada sobre isso, que foi numa dessas coisas, do American Institute of Graphic Arts. Nós mandámos uns livros e foram selecionados. E depois a secretária do júri, no ano seguinte, eu estive lá e ela disse-me que eles abriram a caixa e o júri disseram todos sim, logo. assim que abriram a caixa, que foi uma coisa que ela própria ficou muito surpreendida, ficou entusiasmadíssima com aquilo que raramente ou quase nunca acontece. Depois eles fazem uma exposição com os livros premiados e o meu sócio, o Alexandre, e a designer que desenhou os livros, a Ana Boa Vida, foram a Nova Iorque à exposição e telefonaram-me, eu lembro-me da Ana Boa Vida a me dizer, é pá, os outros são todos tão bons. E eu disse, pá, se calhar os teus também, não é? Se estão aí. E ela, não, não, mas não estás a perceber, os outros são muito bons. Quer dizer, era tão irreal que ela nem isso estava a perceber, para ela havia 49 muito bons e os dela. Ao nível das exposições e da criação de espaços, a intervenção no Museu Nacional Machado Castro, pela delicadeza com que a intervenção tem que ser feita, queremos ter a capacidade tem um novo museu, o segundo Museu Nacional, todo novo, nova arquitetura, agora vou aqui mostrar tudo aquilo de que sou capaz, não é? E depois, resulta, provavelmente, numa grande asneira. Esse tipo de desafios são os desafios mais interessantes. Ou fazer uma exposição na Fundação Globetrana sobre literatura. Esse aí foi, talvez, um dos maiores desafios. Nós resolvemos tratar como tratamos os livros. E assim, ok, são textos, têm que se ler. mas as pessoas vão estar em pé e os painéis só têm 1,70m de altura. Aí ajuda, nestas coisas ajuda, aqueles com quem trabalhamos. Neste caso, por exemplo, a equipa é absolutamente extraordinária, desde o cliente, aos arquitetos, ao comissário, a toda a gente. E, portanto, nós também sentimos-nos muito apoiados. mas isso eu acho que é geral nos trabalhos todos. Não conseguimos trabalhar com pessoas de quem não gostemos. Essa ideia de que com o profissionalismo se trabalha com qualquer pessoa é mentira, é completamente mentira. Com o profissionalismo há gente com quem não se pode trabalhar. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontro já na próxima edição. Até lá, podem acompanhar a Ezequia TV nos nossos canais online. Ezequia TV Ezequia TV Ezequia TV Ezequia TV Ezequia TV